Galera, não é segredo pra ninguém que Mortal Kombat é uma franquia com diversos modos de jogo além do modo de jogo de luta tradicional ali que a gente tá acostumado, né? Um oponente contra outro e tudo mais, estilo Street Fighter, Crime Instinct, entre outros jogos aí. Eles trouxeram mais algumas formas de diversão dentro do seu próprio jogo e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, cara. Eu quero trazer pra vocês, se no futuro aí tivermos um Mortal Kombat 12, sei lá, 30 anos da franquia tá por aí, no Mortal Kombat 12 é uma possibilidade, então quais modos de jogo eu gostaria que retornasse aí para um novo jogo da franquia, entendeu? Dentre vários que a gente tem. Eu tenho uma listinha aqui que eu vou mostrar pra vocês pelo Book of Souls que é um conteúdo muito foda de Mortal Kombat feito por fãs e é óbvio que eu vou querer saber a opinião de você, querido inscrito também, depois que terminar esse vídeo. Saudações deles, eu sou Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Nós ficamos órfãos aí no TGA 2021, mas a gente continua falando desse jogo maravilhoso porque é a nossa paixão, né, galera? A comunidade Mortal Kombat está aqui no Meia Lua. E não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, hein, galera? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a discutir aqui e falar sobre esses minigames que o Mortal Kombat trouxe ao longo dos anos aí pra nós, desde a era 3D. Na verdade, desde o Mortal Kombat 1, né, que tem aquele minigame lá da gente poder apertar os botões, poder quebrar a madeirinha e tal. Nos outros Mortal Kombat não foi diferente. E aqui nós temos uma lista com todos os minigames aí que foram lançados ao longo dos anos na franquia, como eu acabei de citar. E eu vou passar por cada um deles aqui e comentar bem rapidamente o que eu acho e se eu gostaria que voltasse ou não. No caso aqui, nós temos o Chess Combat, que no caso aí é um xadrez de Mortal Kombat onde a gente vai jogando e tudo mais e chega num ponto que a gente tem que colocar realmente os dois personagens pra poder lutar e ver quem acaba saindo aí o vencedor. Eu, particularmente, assim, não é que eu não tenha gostado desse modo, tá, pessoal? Ele é bacana e tal, mas de todos foi o que menos me agradou. Então, pra mim, ele poderia ficar de fora tranquilamente. E aí nós temos aqui, ó, eu vou pular a cripta aqui nesse caso porque é um modo de jogo que nós temos aí desde o reboot de Mortal Kombat que eles não vão deixar de colocar pra gente justamente liberar itens, essas coisas. Então virou um negócio meio que padrão. Motor Kombat, galera. Nós já fizemos vídeo aqui no canal, eu e o Alane jogando um contra o outro. Eu acho que esse é um minigame que precisava voltar sim como um modo de jogo adicional aí nos próximos games do Mortal Kombat porque, cara, a diversão, por mais que ele seja um Mario Kart de Mortal Kombat, o nível de diversão que esse negócio proporciona aqui é sem igual. E eu não tinha jogado tanto assim antigamente, entendeu? Eu fui jogar ele mais recentemente, quando a gente gravou vídeo aqui e tal. E o negócio é muito bacana, sério mesmo. E eu gostaria demais que o Mortal Kombat retornasse. Nós temos aí agora Puzzle Kombat, que é aquele Tetris de Mortal Kombat também, que eu acho bastante interessante. Eu joguei com o Alane, ele me massacrou, vocês lembram muito bem disso. Mas eu acho bem legal a forma como eles fizeram isso dali, e principalmente os dois bonequinhos do Mortal Kombat ali embaixo se enfrentando. Você escolhe qual você quer, e à medida que você vai fazendo combos ali no Tetris, estourando as pecinhas e tal, eles vão fazendo ataques especiais. Então eu achei que ficou uma coisa muito legal e muito criativa. Eu gostaria de ver esse aqui retornando também, mas eu ainda prefiro mais o Mortal Kombat do que o Puzzle. A gente tem o Test Your Balance. Esse daqui, ele foi em um jogo específico, se eu não me engano. Não foi o Mortal Kombat 9 tradicional, né, pessoal? Vocês podem me corrigir aí embaixo nos comentários. Mas acabou sendo um modo de jogo que não me atraiu tanto. E aí, ó, nós temos aqui o Test Your Luck, que é um modo de jogo, assim, é o caos, mano. Esse modo de jogo, ele pode ser resumido em caos, porque é basicamente uma roda ali que começa, e ele vai capando ou bufando o seu personagem. Tipo, arranca os braços dele, você luta sem braço, você luta só com as pernas, você fica sem defesa. Tem um monte de coisa que eles adicionam ali para os personagens, de uma forma, como o próprio nome já diz, sorte. Você pode ter uma sorte muito grande aí do seu personagem ficar extremamente bufado ou ficar muito fraco. Eu acho isso aqui extremamente divertido, principalmente para poder jogar com um amigo, cara. E eu já joguei com a Lance também aqui no canal. Test Your Might. Poxa, esse é um acho que não precisa nem falar, né, velho? Clássico dos clássicos dos clássicos. A gente pode até ver aqui, ó, uma imagenzinha do Mortal Kombat 1, que surgiu aqui esse Test Your Might. Eu acho muito da hora, tirando a parte onde a gente praticamente quebra o controle de tanto ficar apertando aqueles botão lá, afundando o negócio com o maluco. Mas eu acho muito divertido. E eu acho que seria um modo de jogo, assim, que eles poderiam fazer voltar no novo jogo sem nenhum tipo de problema, mano, porque é uma coisa simples de implementar. No Mortal Kombat 11, eu não sei por que eles não trouxeram isso de volta. Eu acho que no Mortal Kombat X que tem... Relembrem o velho pai aí nos comentários, mas eles poderiam ter trazido isso no Mortal Kombat de volta. Não custaria nada. E eu acho que eles devem trazer, sim, em um novo Mortal Kombat. Nós temos o Test Your Sight, que é basicamente um teste de visão. Eu acho que esse aqui é bem divertidinho até, entendeu? Aquele joguinho famoso lá, da gente colocar três copos, por exemplo, e coloca uma bolinha dentro de um copo, a gente vai mexendo ali rapidamente, e a pessoa tem que ir ali seguindo o copo que tá a bolinha e tal, e depois falar onde que tá, quando para, entendeu? Eu acho isso aqui bem interessante. Só que, assim, ele não é tão atrativo quanto esses outros que eu acabei de comentar, mas eu acho que seria divertido ele voltar. Esse Test Your Slice aqui, pessoal, eu acho ele muito divertido, porque ele é basicamente um fruit ninja de Mortal Kombat. Eu acho que é isso, né? O que eu acho um tanto complicado também, né? Porque como a gente pode ver ali na descrição, foi um modo de jogo feito para o Vita, que a gente conseguia interagir com a tela e tudo mais. Então eu acho que um jogo que a gente mexe com o controle seria um tanto mais complicado, né? E aí nós temos o Test Your Strike, que é uma mecânica também bastante interessante, que a gente tem que dosar ali a nossa força, né? Ficar apertando, 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 até chegar num ponto ali daquela barrinha, pra gente poder quebrar a parada no meio ali, ou embaixo e tal, fazendo uma baita referência ao grande dragão branco. Eu acho que você se lembra muito bem desse filme aí, onde o Jean-Claude Van Damme, ele quebra o tijolo de baixo, batendo em cima, assim, na pilha de tijolos que tá ali. Então, além de ser uma referência muito da hora a esse filme, entendeu? Eu acho um modo também muito bacana, e eu gostaria de ver ele retornando. Ele é bem simples, assim como o Test Your Site também é mais simples, o Test Your Might. Eu acredito que não custaria nada, velho, pra Netherrealm implementar esse negócio aí, e adicioná-los junto das torres, como a gente já tem hoje, né? Torre do Tempo, as torres arcade aí, que são bastante divertidas também. E eles não estão citando aqui, pessoal, mas eu preciso falar de mais um modo de jogo que eles implementaram no Mortal Kombat 9 aí, deixa eu até voltar a minha tela aqui, que é aquela torre dos trocentos milhões de desafios que o MK9 tem. Aquela torre, eu acho ela muito, muito foda, porque a gente joga com diversos personagens diferentes, e não é um simples jogo de luta ali, entendeu? A gente tem desafios diferentes pra poder cumprir em cada slot daquela torre. Então eu acho isso muito da hora, e além das torres do tempo, torres arcade que nós temos aí, as tradicionais, clássicas, né? Eles deveriam sim colocar essa torre de desafios. Imaginem só um novo jogo, totalmente repaginado, com uma ideia nova e tudo, com todos esses modos de jogo adicionais aqui pra poder incrementar a nossa diversão. Igual eu falei, eu preferia que eles trouxessem mais aí Motor Kombat, Test Your Might, Test Your Sight, Test Your Strike, e essa torre de desafios. Os outros modos aqui que eu comentei, que não me atraíram tanto, poxa, eu acho que seriam sim um incremento bacana, mas, na minha humilde opinião, esses aqui pra mim já estariam suficientes, que foram os que mais me agradou, entendeu? E agora eu quero saber, de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam aí de tudo isso que eu comentei, vocês concordam comigo com relação aos modos de jogo, vocês têm uma lista um pouco diferente de quais modos vocês gostariam que retornassem pra um novo jogo do Mortal Kombat? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver cada um de vocês, e não se esqueça novamente deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fomos, galera! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma